Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Ana Sobrinho, eu estou no sétimo semestre do curso de Geografia na Universidade Federal da Bahia. A minha pesquisa é pelo programa Permanecer e o meu orientador é Paulo Zangali. E aqui nesse vídeo eu vou contar um pouco pra vocês o que o nosso trabalho está propondo. Bom, o nosso objeto de estudo e a temática é sobre território quilombola, né? Que eles nascem no Brasil como uma forma de resistência de africanos e afrodescendentes que querem fugir do sistema de escravidão. E até hoje os territórios quilombolas existem no Brasil e eles lutam pela manutenção dos seus costumes, pela manutenção da terra e dos seus direitos. E ainda assim eles enfrentam muita dificuldade para que isso aconteça. De forma geral, uma obra também que me inspirou a desenvolver esse trabalho é o livro Torturado, do geógrafo Itamar Vieira Júnior, que também fez geografia no Igeo, na Ufiba. E ele trata também nesse livro sobre a questão de uma comunidade quilombola, nesse romance, né? A história da família de duas irmãs que lutam pelo acesso à terra, pelo direito à educação e pelo direito de preservação dos seus costumes. Diante disso, o meu objeto de estudo são as comunidades quilombolas existentes no município de São Sebastião do Passé, na Bahia, que é onde eu nasci, moro até hoje. E eu não sabia da existência desses quilombos e acredito que muita população sebastiãoense não conheça. Então eu quero investigar esse processo, né? Estou investigando esse processo de invisibilidade desses territórios, assim como também os dados do último censo demográfico do IBGE de 2022, né? Que nós temos uma gama de dados que a gente pode interpretar, realizar entrevistas também com a população sebastiãoense, com a população quilombola, para saber o que é que eles têm de demanda, o seu processo histórico, e além do mais também propor soluções e o que a gente puder integrar nessa luta, nessa causa. É isso. Obrigada.